Porque Jeroboão se rebelou contra o Criador, Deus não poderia oferecer sua proteção nem sua aprovação. Embora ele tenha procurado Deus, seu arrependimento não foi sincero e finalmente Deus tirou o reinado de Jeroboão. No reino de Judá, a idolatria começou a aumentar e prejudicar o país. Mas o rei do Egito atacou o reino de Roboão em Jerusalém. Depois de um tempo, o rei morreu, sendo substituído por seu filho Abias. Jeroboão buscou a ajuda de Deus quando percebeu que seu filho estava à beira da morte. Percebeu que, por seus próprios meios, não conseguiria que ele melhorasse da doença que estava sofrendo. Foi quando Jeroboão instruiu sua esposa que fosse e pedisse ajuda ao profeta, o mesmo que Deus havia enviado para lhe dizer que ele seria o rei de Israel. É impressionante que, depois de Jeroboão se tornar rei, em nenhum momento ele consultou a Deus. Mas exatamente nessa circunstância que ele agora estava passando e que estava fora de seu alcance, ele se lembrou de Deus e o procurou. Muitas vezes nós agimos da mesma forma que o rei de Israel. Muitas vezes acontece que, ao Deus nos guiar e nos abençoar, nós nos esquecemos dele e começamos a nos sentir autossuficientes. E é aí que, por sua própria escolha, por nossa própria escolha, nos afastamos da proteção de Deus e de seu amor. Quando adotamos essa atitude de ser autossuficiente, estamos simplesmente dizendo a Deus que não precisamos dele e que podemos fazer as coisas com as nossas próprias forças. Infelizmente, isso traz consequências ruins, pois sua proteção se afasta de nós quando a rejeitamos. E isso estava acontecendo na vida de Jeroboão. Foi quando ele enviou sua esposa para consultar ao profeta Aías, para pedir ajuda. Mas já era tarde demais. Deus havia julgado seu filho, sua família e seu reino. A atitude de Jeroboão em não ir pessoalmente mostrou falta de arrependimento verdadeiro. Embora Jeroboão tivesse visto o exemplo do declínio de Salomão por sua rebelião e desobediência, ele não aprendeu a lição e acabou defraudando Deus da mesma forma. Por outro lado, assim como Jeroboão, no reino do norte, Roboão, rei de Judá, com o reino do sul, também começou a cair. A cair em desobediência, em idolatria, afastando o povo e suas famílias cada vez mais da presença de Deus. Infelizmente, o pecado tomou conta das ruas. Eles construíram altares para outros deuses, pedras sagradas em margens para a deusa Azetar, participando de todas as cerimônias repugnantes das nações pagãs vizinhas. Foi quando Deus permitiu que Sisaque, rei do Egito, atacasse Jerusalém e saqueasse o templo do Senhor e o palácio. Em resumo, neste capítulo, podemos ver que Deus sempre quis cuidar de seus líderes, seus filhos e seu povo, mas nenhum dos dois reis quis ter Deus como seu rei e senhor. Hoje, você e eu temos que tomar a decisão de entregar o controle de nossa vida ao Senhor. O resultado de ser autossuficiente é destruição, é ruína, é solidão, mas ao lado de Cristo temos segurança, proteção e salvação. E aí? De que lado você gostaria de estar? Faça a boa escolha. Fique do lado de Cristo. Ótimo dia para você! Fique do lado de Cristo.